Eu não conseguia despertar desse pesadelo sem final Abri mão de vez dos meus desejos Nas memórias eu tentei salvar, mas eu havia um mundo destruído E eu ali na chuva, sem forças pra lutar Pra salvar a quem amamos, é preciso ter forças E jamais abandonar a esperança As fraquezas a sentar e seguir pro amanhã Brave Shine Nesta noite sua luz me guiará Vai curar as cicatrizes, me salvar Como as forças ao descer batalhar tão bravamente a minha fé Refletirá sua luz pra sempre Seu brilho Oh, oh 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 Obrigado.